Item 20, processos. 48.500, 11.80, 2.000, dígito 24, 12.65, 2.000, dígito 8.5, 13.92, 2.000, dígito 1, 14.90, 2.000, dígito 11, 16.05, 2.000, dígito 31 e 17.68, 2.000, dígito 4. Postergação do prazo para levantamento, identificação e avaliação dos ativos das cooperativas de eletrificação rural localizadas no estado da Paraíba. Diretor, relator, doutor André Peptoni. As cooperativas de eletrificação rural localizadas no estado da Paraíba tiveram seus ativos declarados de utilidade pública em favor da Energiza Paraíba, concessionária de serviço público e distribuição de energia elétrica naquele estado, conforme as seguintes resoluções autorizativas de despachos. E aqui eu cito na tabela, contendo todos os processos, todas as cooperativas envolvidas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 cooperativas envolvidas, e os respectivos atos. Em 4 de novembro de 2010, a Procuradoria-Geral da ANEL emitiu o parecer jurídico de número 1.051, no qual conclui que, caso a Energiza chegue à conclusão de que não conseguirá atender o prazo, nada impede de submeter à apreciação da ANEL um pedido de prorrogação. Em 15 de dezembro de 2010, a interessada solicitou a primeira prorrogação no prazo, estipulada nas referidas resoluções. Então, houve um pleito em dezembro de 2010 da primeira prorrogação. Ele foi, em 15 de março de 2011, por meio da resolução autorizativa 2.822, foi prorrogado o prazo. Em 16 de setembro de 2011, senhores diretores, houve o pedido de uma segunda prorrogação por mais 180 dias. E aí, por meio da resolução autorizativa 3.196, foi prorrogado pela segunda vez o prazo. Ocorre que, em 30 de março de 2012, por meio do ofício 8 da Energiza Paraíba, a concessionária solicitou nova prorrogação, agora a terceira, do prazo concedido. A Superintendência de Concessões e Autorização de Transmissão de Distribuição, a SCT, por meio da nota técnica 117, de 3 de abril de 2012, ela analisou o pedido e recomendou o seu deferimento. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução e a avistou. Em 23 de abril de 2012, fui sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, não há óbice jurídico ao acolhimento do pleito, fundado em juízo de proporcionalidade e razoabilidade próprio do mérito administrativo. Ao ver da Procuradoria, os processos relacionados no item 20 estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado. Verifica-se dos autos que, ao final dos trabalhos, a equipe de avaliação de ativos da interessada, juntamente com as da cooperativa, encontraram trechos que não foram inventariados, especificamente na cooperativa de energização e desenvolvimento agropecuário de Alagoinha, limitada a SEDAL, devido à falta de sinalização. Acresce-se ainda que a Federação das Cooperativas do Estado da Paraíba, a FECOERP, solicitou à interessada a análise e discussão prévia da metodologia de precificação com a empresa avaliadora, antes do encaminhamento do laudo de avaliação à ANEL. Dessa maneira, considerando as justificativas apresentadas em recomendação da SCT, entendo pertinente a prorrogação do prazo pleiteado, para que a interessada cumpra as determinações impostas pelas resoluções alterativas que declaram de utilidade pública os ativos das cooperativas de eletrificação rural localizadas no Estado da Paraíba. Então, com fúlpulo nas considerações acima, considerando o que consta nos processos de números citados em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, com o objetivo de prorrogar, até o dia 2 de julho de 2012, o prazo para que a Energiza Paraíba cumpra as determinações impostas pelas resoluções 2.531, 2.503, 2.532, 2.542, 2.517 e 2.504, todos de 2010, que declaram de utilidade pública os ativos das cooperativas de eletrificação rural localizadas no Estado da Paraíba. É o voto. Em discussão, só queria entender como o André faz, que todo o processo da Paraíba cai para ele. Persegue, né? Senão hoje foi mais de um na pauta, né? Força do pensamento. Processo cooperativo, então. Quem votar são? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente se vê pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, com o objetivo de prorrogar até 2 de julho de 2012, o prazo para que a Energiza Paraíba cumpra as determinações impostas pelas resoluções autorizativas, acabou de ser lida pelo relator, todos de 2010, que declaram de utilidade pública, os ativos da cooperativa de São Rural localizados no Estado da Paraíba.